salve galerinha todo mundo tranquilo bom eu vou mostrar pra vocês hoje é uma coisa que é uma novidade do momento né o famoso raspberry pi 4b de 8 gigas tá é bem esse daqui beleza olha só nós temos aqui o raspberry pi 4 de 8 gigas e o 4 de 4 gigas beleza eles são muito parecidos tá é única diferença é o seguinte eu vou pôr depois a foto do lado a lado pra vocês compararem melhor a diferença visível em cima é um pedaço de circuito aqui e aqui em cima atrás usb que tem uma diferencinha aí deixa eu ver se eu consigo segurar os dois na mesma mão pra gente poder mostrar pra vocês bem legal acho que vai dar sim então você vê que tem algumas diferenças de CIs aqui né de alguns componentes por aqui e aqui embaixo também é a única diferença que ele tem física tá é eu já colei os hitsyncs embora esse hitsync é meio estranho que vem pra cá tá esse aqui é o de 4 gigas então quem tá com alguma dúvida com relação à case a dimensão as saídas eles elas são totalmente idênticas as placas são idênticas em todos os sentidos tirando esses pequenos componentes que estão aí tá é não mudou muita coisa não a agora tem um detalhe né as placas têm uma grande diferença com relação ao sistema operacional aquele famoso problema dos 32 e 64 bits aqui eu tô rodando já o tal o respios que eles inventaram né porque o respinha mudou de nome ele só rebatizaram mesmo o nome do sistema operacional só que é 32 bits normal corrente de sempre que já tem vídeo no canal e mostrando milhões de maneiras se fazer se gravar para entrar e gravar um cartão de memória em windows e minux só que pra esse não parece que tem só coisa especial porque como ele tem 8 gigas de memória ram nós temos que usar o sistema 64 bits tá então trouxe primeiro aqui enquanto eu explicava isso pra vocês é que a diferença é nenhuma tá embora tem os hitsyncs aí não dá pra galera ver muito bem é não tem diferença alguma tá é por baixo também eu acho que é idêntico se não é extremamente parecido mas agora eu vou mostrar pra vocês a qual é o sistema operacional que nós temos que utilizar nele bom temos não devemos para poder aproveitar os dois gigas de memória tá eu não sei ao certo também não vou fazer teste no que aconteceria se eu usasse um sistema de 32 bits mas existem duas hipóteses ou não funciona nem buta a progressão de programação mesmo eles devem podem ter implementar alguma trava alguma alguma limitação para que não aconteça né não não funciona com 32 bits porque é uma placa que muita pessoa que é um pouco mais leigo utiliza então pra vamos ver essa essa trava seria meio que para facilitar a vida deles o cara vai com um ponto de 8 gigas e acaba colocando um sistema de 32 bits e só usa quatro e não vê vantagem né então pode ser uma trava de lógica aí ou simplesmente funcionais só com a metade da memória porque os 32 bits só reconhece quatro gigas não reconhece mais que isso e pode gerar essa instabilidade por questão de o sistema alguma hora querer acessar uma parte de memória que ele não reconhece mas enfim vamos lá vamos agora olhar quais são os sistemas operacionais nós temos disponíveis tá para instalar nessa plaquinha aí lógico case e montagem é idêntico tá não tem muito segredo é a os dois são usb-c as fontes tem que ser um pouquinho parrudas e eles esquentam sim viu galera então é bom a gente ter um bom sistema de afecimento vocês podem ver que é o que eu tenho mais e 5 do que o que vem nos os próprios aqui está que esse aqui até que não esse aqui esse aqui realmente veio vieram essas quatro de cinco dessa maneira eu escolhi deixar isso um pouco mais longe dos pinos aqui não é não resfriar esse último chip aqui e não me lembro porquê mas eu devia ter algum motivo espero que não seja motivo estúpido enfim esse aqui eu aproveitei de alguns espéries antigos que eu tinha tá para tentar resfriar o melhor possível obviamente os cases que eu vou montar eles vou mostrar pra vocês aqui agora rapidinho vão ter a cooler sim beleza esse é um dos cases tá o case normal como um zinho mesmo aqueles que vem várias pecinhas separadas chega para lá filho você põe ele aqui monta em cima tem um case e eu achei esse case super legal esse novo novo aqui que ele já vem né a caixinha totalmente separada e vamos focar para ficar bonito só ninguém enxerga 30 preto tá feio de ver não tá dando definição que ela encaixa em cima e tem um buraco para câmera viram buraco aí e ela só encaixa em cima compressão achei bem interessante esse case comprei para testar todos eles vêm com um bichinho desse aqui um vai tá pregado né deixei pegar aqui para vocês verem o outro deixei de fora para mostrar é um curioso de quatro por agarras ou menos você e é isso aí bom vou passar para a profissão operacional eu acho que não dá para ver muita coisa no case não mas vamos ver se na edição a gente conserta e fazer nossos testes é bom e para gente instalar como sempre respire pai.org vem aqui downloads nós temos aqui o nubes e o tal né do do respire pai ou s agora né que mudou o nome como eu disse a bom eu não vou ensinar a baixar a usar o nubes agora vou vamos usar a imagem normal tá vocês podem ver aqui embaixo tem algumas outras imagens third party né que são outras empresas que desenvolvem tá então nós temos o ubuntu mate o ubuntu core e o Ubuntu server o core eu creio que seja somente o ubuntu sem interface gráfica sem nada mas utilizar a produção tá inclusive dizendo aqui é só a base do sistema mesmo deve ter o kernel alguma outra coisinha a tudo mais tudo mais não vai ter lá grandes coisas o mate com interface gráfica bonitinha e o server o server o server né não tem muito o que dizer sobre isso não bom Raspberry Pi aqui é o que nós queremos bom Luciano você disse que tinha que ser 64 bits para poder reconhecer os outros gigas de ram e que eu tô vendo só 32 eu só tô vendo 32 aqui onde que tá 64 bits na verdade não tem para o Raspberry Pi eu deixei pra falar isso aqui para vocês porque eu queria trazer outras opções né então basicamente você vai baixar essa própria versão tá do Raspberry Pi OS aqui que você quiser pode ser o Lite que não tem interface gráfica pode ser esse com os softwares recomendados que é um pouquinho maior e pode ser esse aqui com só com desktop só com interface né meio termo dos três em relação a tamanho etc etc eu não vou baixar porque eu já tenho beleza mas fica aí para vocês baixarem se vocês quiserem e nós temos outras opções também tá por exemplo começando com o Debian site devem.org tudo vai estar na descrição para vocês podem ficar tranquilos obtendo o Debian eu posso vir aqui maior obter uma imagem maior instalação completa posso vir aqui por exemplo baixar em torrent tá ou qualquer outro meio aqui aqui se que é HTTP também dá não dá não dá no mesmo e lá agora aqui nós vamos selecionar a ARM HF tá eu também não vou baixar porque hoje o foco não é mostrar como é que será nenhuma delas embora creio que sejam todas idênticas todas vão ser uma imagem ISO e baixar o ARM HF aí beleza o Ubuntu a mesma coisa nós temos uma opção de Ubuntu para isso então vamos ver aqui em download olha só a Ubuntu para IoT para o Raspberry Pi 234 e que nós vamos ter então a opção que nós queremos inclusive aqui tem bastante opção já né a partir do 3 nós temos 64 bits e aqui para o 464 bits tá aqui opção que nós queremos que nós supostamente iríamos querer usar né a versão mais nova 20 mas se por algum motivo você precisa 18 ela tá aqui a disposição também entre 2004 bits tá e o manjaro também é a mesma coisa entre no manjaro.org vou vir aqui em download e aqui na Editions nós vamos ter opção ARM para o Raspberry Pi dentre outras muitas placas muitas placas também opa muitas placas também aí né no Raspberry Pi nós temos ela com KDE com XFCE é aí só então é só clicar aqui e baixar nesse ponto aqui eu não tenho certeza se eles serão 64 bits sim são 64 bits também beleza olha só tem ela 64 bits não tem bom tem que vir aqui não sei mais o que mas enfim tem problema não tá aí uma opção para quem quer o manjaro também então nós temos várias opções aí para o Raspberry Pi 64 bits tanto com o Raspbian para quem não não se lembra não sabe o Raspbian que é o antigo sem operacional e o Raspberry Pi OS são baseados no Debian então eu creio que daquilo para cá vai ter pouquíssima diferença né para essa versão em Debian aqui obviamente interface algumas pré-configurações já não vão estar ali o Ubuntu também é um dia foi baseado no Debian ainda tem a base Debian nele então mesma coisa e o manjaro vocês me desculpem mas eu nunca usei e não tenho intenção embora eu use o KDE Plasma que é exatamente essa interface que vocês estão vendo aqui tá esse é o meu KDE Plasma personalizado bom baixei essa imagem aqui vamos continuar com o Raspberry Pi OS mesmo nós temos que vir aqui embora eu já ensinei isso também eu abri o Balena Etcher tá embora eu tô no Linux também a Balena Etcher funciona para o Windows vou selecionar a minha imagem aqui bonitinha como sempre fazemos eu acho que ela tá aqui eu espero que ela esteja aqui não Raspbian Booster não a mais nova não está aqui está não Raspbian Booster tá e seleciona ela seleciona a pendrive só tem uma aqui mesmo essa que eu quero e clica em flash aqui eu não vou fazer porque eu não não preciso fazer só isso agora né é mais uma outra vez como eu disse para vocês só trouxe vocês aqui só não disse antes que não vai mudar nada do nosso Raspberry Pi no caso da própria imagem da do Raspberry né do RaspOS agora porque ele tem um um jeitinho para resolver essa questão da memória então ele reconhece sim os 8 GB tá podem ficar tranquilos que ele reconhece sim esses 8 GB a mesma conversão 32 bits no caso do RaspOS beleza então eu quero que isso fica bem claro para vocês aí porque se vocês compram um Raspberry Pi de 8 GB e não conseguem ver os outros gigas utilizar eles por isso a entre os outros aqui tem sim que ser a versão 64 bits tá é aqui se você clicar lá naquela opção vocês podem vir aqui baixar aqui não fala se é 64 bits eu não sei dizer para vocês se esse arquivo torrent também beleza se aqui realmente será 64 bits mas enfim questão de vocês testarem eu não vou testar isso hoje para vocês não tá aqui selecionar a versão correta e aqui também é bom galera era só isso que eu quero mostrar para vocês é porque pode ser que já era alguma dúvida em alguém então tá aí explicados explicado mostrado a diferença entre os espéries né pode ser uma dúvida se ele tem dois gigas ele é diferente vocês viram que na plaquinha não não é a se tensão operacional diferença no caso do do RaspOS por enquanto estou gravando esse vídeo hoje é dia 17 de junho de 2020 né então eu não sei se alguma futura atualização possa mudar isso possa mudar essa questão por enquanto não mudou é aqui não muda nada tá a não ser que você faça vocês passam para outros sistemas operacionais como Ubuntu Manjaro o Debian e etc beleza bom espero ter usado vocês e espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima se você gostou do vídeo se inscreva no canal e ative o sinozinho de notificação não se esqueça de deixar o like ou dislike e se quiser um comentário ou sugestão não se esqueça de verificar nossas redes sociais e também o nosso site onde temos todos os conteúdos disponíveis para download em PDF e se quiser baixar os vídeos temos todos eles disponíveis no library até a próxima galerinha